Olá, muito bom dia a todos, sejam bem-vindos ao workshop Passive House número 3, ao terceiro workshop desta série de workshops. Entretanto temos mais colegas a entrar, mas vamos dar desde já início aos trabalhos de hoje. O meu nome é João Gavião, vou no fundo moderar aqui a sessão e fazer a apresentação dos oradores que vamos ter no workshop de hoje. Como sabem, trata-se de um evento organizado pela Omgrid e pela Associação Passive House de Portugal. Queremos começar, como fazemos sempre, por agradecer o apoio dos nossos media partners, nomeadamente a revista Edifício de Energia, a revista Archie News, o Diário Imobiliário, Construção Magazine, a revista O Instalador e a revista Novo Perfil. Queremos também agradecer o apoio dos nossos parceiros institucionais, a Classe Mais e a ADN, a Rede Nacional das Agências de Energia, a Associação Portuguesa dos Comerciantes de Materiais de Construção, a Associação Nacional de Coberturas Verdes, a Associação Nacional dos Fabricantes de Janelas Eficientes e a Associação Nacional dos Peritos Qualificados. Por último, deixar aqui, no fundo, uma palavra de agradecimento aos nossos parceiros estratégicos, que no fundo permitem que consigamos realizar estes eventos de entrada livre, sem custos para os participantes, e no fundo suportam a atividade da Associação e da Rede Passivaus em Portugal, e são eles o Grupo São Gobain, a Zender, a Schluter, a Sodal, a Reiners, a Artebel, o Grupo BMI, a Danosa, o Grupo Precerame, a Knauf Insulation, a Killen, a Cetou, a Fibran e a HomeGrid. Só relembrar, como temos feito sempre, os eventos anteriores que tivemos, há duas semanas, a Conferência Passa e Vosso para Todos, por videoconferência. Lembrar, uma vez mais, que toda a informação está disponível no nosso site, na página da conferência, com todas as apresentações em PDF e todas as gravações disponíveis de forma livre. E foi uma conferência que correu muito bem, portanto, o feedback que temos estado ainda a receber foi excelente. Realizámos mais uma edição do curso de Tradesperson, que terminou na semana passada, na sexta-feira, e trata-se da edição mais concorrida de sempre, portanto, tivemos 25 formandos, por videoconferência, o que mostra que, no fundo, estamos a continuar a fazer crescer a rede Passa e Vosso com o contributo e a participação de todos. Nos próximos eventos, vamos ter, então, a última edição do curso Certified Passa e Vosso Designer de 2020. Portanto, vai iniciar-se a 8 de julho, o primeiro dia, e é um curso destinado exclusivamente a quem está na área de projeto e consultoria. Vamos, então, sem mais demora, entrar no workshop Passa e Vosso nº 3. Só relembrar aqui, no fundo, as simples regras de funcionamento. Durante as apresentações dos oradores, todos devemos estar com o microfone ligado, para evitar ruídos de fundo e a perturbação da apresentação. É considerável que tenham a Câmara ligada para, no fundo, nos conhecermos e identificarmos todos uns aos outros e ser mais, estamos mais próximos, mesmo que por videoconferência. Durante as apresentações, podem ir colocando as questões pelo chat, portanto, pelo bate-papo da plataforma Zoom, sendo que, no período de discussão, privilegiamos que as questões sejam colocadas diretamente, de forma oral, para evitar aqui problemas de interpretação das perguntas, ok? Estamos a transmitir a sessão em direto pela página do Facebook da Associação Passa e Vosso Portugal e também lá podem ir fazendo comentários que depois serão transportados para aqui, para os oradores. Temos um programa que está disponível online, portanto, é possível que possam ainda existir aqui alguns ajustes em termos de uma apresentação passar por um outro workshop devido a questões de agenda, mas vamos cumprir com o programa que está definido. Só relembrar aqui os dois workshops que já realizámos, o workshop 1, na terça-feira, da parte da manhã e da parte da tarde do workshop 2, portanto, vamos dar continuidade com o terceiro workshop desta série e vamos ter então a apresentação, primeiramente, do Helder Vilaça da Sodal, em que vamos ver as soluções da Sodal para garantir a extranquidade ao ar, num aspecto fundamental que é a instalação das janelas, mas o Helder, melhor do que ninguém irá, no fundo, explicar, como é que devemos fazer isso, ou as soluções da Sodal para fazermos isso. Teremos depois a apresentação do Ricardo Ramos, da BMI, que vai apresentar as soluções do grupo BMI para coberturas eficientes e adequadas a edifícios de elevado desempenho. E, por fim, vamos ter a apresentação do Norberto Preza, da Climacom, que vai abordar aqui um tema também fundamental, que é a questão da ventilação. Como instalar corretamente, como dimensionar, como fazer também a manutenção de um sistema de ventilação para garantirmos a qualidade do ar interior de forma permanente e contínua. Eu, desde já, peço então ao Helder Vilaça, para iniciar a sua apresentação. Eu vou parar aqui a partilha. E, Helder, quando quiseres. Olha, vai. Ora, bom dia a todos. Pergunto se estão a ver o meu ecrã. Resumo que sim, ok? Bom dia a todos. Eu gostaria de lembrar que isto acaba por ser a workshop. Portanto, gostaríamos até que fosse, portanto, mais intuitivo. Mas a circunstância também leva-nos a que sejamos criativos. E acho que isto, portanto, é um, desde já os parabéns à Associação Passive House pela sua dinâmica de adaptação a necessidades que, portanto, que surgiram e, portanto, que permitiram que não ficássemos parados. Nós, dentro do que são as nossas soluções, portanto, e dentro do que é uma Passive House comum, tem um construtivo que engloba, portanto, várias vertentes. Uma das vertentes fundamentais é também a questão da janela. Estamos a falar aqui da envolvimento transparente. Portanto, é muito importante a questão da instalação. Eu dou uma forma prática, simples e porque volto a existir. Tentamos que isto seja, de certa forma, também que um workshop com casos práticos que percebam a importância exatamente da instalação. Porque nós não podemos ter, portanto, uma janela, em termos do que é o seu caixilho, portanto, já com muito boas soluções. O vidro, também já com uma excelente composição, o que torna a própria janela em si, no seu local, uma excelente janela. E depois temos aqui a instalação, que, portanto, vai, digamos, criar um déficit nos valores do que é a janela. Ok? Ok. Nós fabricámos e temos todas as soluções para, portanto, a vedação e estaquidade, que é o nível de trâmica, que é o nível de acústica também, para a instalação das janelas, conforme o polígono aqui, isto é só para fazer aqui alguma situação, para posicionar, digamos, o que nós fazemos e o que temos. Contudo, dentro do que é a janela, estamos a falar aqui da envolvimento transparente, nós também fabricámos todas as soluções para a selagem do vidro duplo. O que é que, qual é a importância disto também? No conjunto das duas coisas, nós, portanto, temos e desenvolvemos as soluções de selagem, de ação e estaquidade, portanto, do vidro à parede. Isto dentro do que é a envolvente transparente. Isto era só para fazer aqui alguns ensinamentos, porque acho que isto é muito importante. Podemos falar dentro do que é a janela, isoladamente, do que é o vidro, o caixilho, mas temos que incorporar aqui o terceiro elemento, que é a instalação. O que é que nós temos em termos de janelas e a importância da estaquidade ao ar? É que, essencialmente, isto que é que está, conforme podem ver aqui, 30% a 40% de todas as fogas de ar dão-se nas e ao redor das janelas. Isto é muito importante perceber a importância da instalação. Portanto, como é óbvio, as janelas, por defeito, em Portugal, já são muito boas janelas, temos que dizer, e excelentes, mas precisamos de garantir que a própria instalação seja a mais correta para que é para podermos tirar o proveito do produto que estamos lá aplicando. Porque temos que referir que tudo isto depois, e estamos a falar dentro do que é para a janela, se vai estar sujeito aqui a um bolor d'or, ok? Conforme podem ver, dentro do que é para as idosas, depois temos aqui, digamos, esta chancela, não é? Que vai permitir a farir se estamos a fazer bem ou não, ok? E a isto não podemos fugir. Conforme eu disse anteriormente, nós já temos excelentes janelas em Portugal, quer seja pela composição do próprio Caxilho, quer seja também pela definição do que é o próprio V de Duplo, mas continuamos a instalar como há 30 anos. Portanto, nós não podemos ter ali um UF já muito bom, um UG também excelente, que vai dar origem aqui a um UW e que depois instalado, instalado, e esse UW instalado, se não for corretamente instalado, não vai corresponder. Portanto, nós estamos a falar aqui de cerca de 20%, 20% de perdas energéticas na instalação se não for corretamente instalada. O que é que isto, em termos práticos, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que eu posso ter uma janela que é altamente eficiente, mas se ela for incorretamente instalada, ela não é assim tão eficiente. E, por outro lado, se eu tiver uma janela que até possa não ser assim tão eficiente, mas se for corretamente instalada, ela pode se tornar mais eficiente. Para bem, o que nós pretendemos aqui, de certa forma, é, no fundo, o melhor dos dois mundos, que é para tirar proveito exatamente o que estamos a fazer. é ter a melhor janela, com a melhor instalação, para conseguir ter aqui um melhor desempenho. O que é que nós, em termos práticos, o que é que nós fizemos? Nós temos ali, fizemos, portanto, o escritório da Passivau, portanto, isto é um exemplo prático que acho que é interessantíssimo este workshop, em que tinha a necessidade de fazer a reabrigação do escritório da Associação Passivau, cumprindo os requisitos de Passivau em termos de que é a reabrigação. Nós tínhamos aqui, portanto, esta obra para realizar e que para nós também era um certo desafio e que desde já agradecemos e acho que foi uma obra fantástica porque permitiu verificar que todas as pessoas aplicadas, mesmo em termos de valor, fica tudo desmistificado em termos do que é problemas de aplicações, problemas até de valores, em termos que é uma construção ou reabrigação passivau, ficou tudo desmistificado. Nós iniciamos, nós iniciamos, obviamente, aqui com, portanto, com um valor, em termos de um valor de 1.53, nós depois já vamos ver à frente o que é que conseguimos atingir. O que é que nós tínhamos aqui que, de certa medida, também garantir? Tínhamos que garantir que, no que diz respeito à instalação das janelas, portanto, não havia perdas de calor para o exterior, quer na ligação, conforme podem ver aqui, quer na ligação do caixilho à parede, mas também na ligação do vidro ao caixilho. Nós já vamos falar sobre esta parte mais à frente, este detalhe. Assim, como podemos verificar aqui, que tínhamos que garantir também que não havia entrada de ar frio na ligação do caixilho à parede, mas também na ligação do vidro ao caixilho. Isto do ar frio para a parte dentro. Obviamente, garantindo questões de salubridade dentro do próprio escritório. O que nós estamos a falar é que as pessoas vivem, vivem. Uma pessoa, quando está, mesmo sendo um escritório, as pessoas vivem naquele espaço. Portanto, se nós vamos falar nas casas e, curiosamente, nesta altura em que temos, portanto, o coronavírus que nos veio, digamos, valorizar, se calhar, um pouco mais as nossas casas, a qualidade do ar interior e as questões de salubridade, elas ainda têm que ir mais para o contagio. Eu acredito que, aliás, já temos falado isto dentro do que é a Associação Passiva e Vals, que não há de tardar muito que várias doenças, em termos de que é o seu diagnóstico para os médicos, eles terão que perguntar como é que são as casas e as janelas onde as pessoas vivem. Em vez de perguntar, portanto, o determinado tipo de diagnóstico, fazer o diagnóstico perguntando vários clichés que, tradicionalmente, têm que os fazer, mas muitas das vezes o diagnóstico é feito em função do que é a qualidade das janelas das casas onde as pessoas vivem. E, se calhar, o problema, às vezes, de determinadas doenças está aí. Nós aqui falámos, desculpem, vou voltar atrás, nós aqui falámos sempre na envolvente transparente. Garantia, portanto, todas as existentes equidades na envolvente transparente. Dentro do que são as soluções e que pretendemos também, nós também temos aqui, vamos mostrar este exemplo, na própria envolvente opaca, nós também tínhamos e aplicámos também soluções para garantir, conforme podem ver aqui por estas imagens, na própria intersecção entre os elementos, portanto, vemos aqui o ar-free entrar. Portanto, havia que garantir também este isolamento, na envolvente opaca. Este foi, este é, digamos, o sistema, portanto, preconizado pela própria Soudal, que é muito simples, portanto, em termos de que é uma instalação passiva, só para fazer aqui rapidamente uma referência ao que é que isto é, portanto, isto no fundo até é um pré-aro. Não foi o caso de aplicar nesta obra, porque nós, quando lá fomos, as janelas já estavam instaladas, mas isto, portanto, é um pré-aro que é para permitir a janela ficar instalada alinhada com o sistema de isolamento, o ETICS, por exemplo, foi aplicada depois aqui nesta ligação, portanto, mais importante para falar um pouco sobre estes materiais à frente, mas membranas de estanquidade, quer seja por lá de fora, quer seja por lá de dentro, e, entretanto, depois temos aqui a questão, digamos, da vedação final com uma selagem de selicão. Isto é só para fazer aqui um posicionamento que é o sistema, que é o sistema simples, mas a parte da instalação também é fundamental. Ora bem, o que é que nós temos aqui? Portanto, tínhamos aqui a janela já aplicada, conforme verificámos, aplicámos aqui, portanto, esta espuma, que é a espuma Flexifone. Ela tem algumas características que lhe permitem ter uma performance um pouco acima do que são as espumas tradicionais, exatamente para fazer face às exigências de uma aplicação. Portanto, nós, com a espuma, garantimos aqui o uso de elemento térmico e acústico ao o dor da janela. Conforme podem ver, portanto, o que é que nós pediríamos aqui, poderíamos garantir o uso de elemento em termos da térmica, mas também da acústica, porque quando nós falamos de conforto e uma passiva-se, portanto, engloba em si naturalmente o conforto, conforto também tem a ver com a parte da acústica. Não é só o conforto térmico, mas com o conforto da acústica. Depois de termos aplicado, portanto, a espuma, nós aplicámos esta membrana, que foi o que tinha na fachada exterior e, portanto, isto foi feito, o uso de elemento foi feito pela parte de dentro. O que é que quer dizer? Quer dizer que esta membrana tem que ser estanque ao vapor. Se fosse aplicado por lá fora, a membrana por lá fora seria uma membrana que seria permeável ao vapor. Isto é só um pequeno detalhe, porque nós aqui garantimos que todas as condensações, estudo, que se possam dar dentro da casa, portanto, não vão penetrar, não vão entrar na parede, portanto, até o ensar vai ser renovado pelo sistema de renovação do ar. Se nós passarmos aqui, muito rapidamente, também para a própria envolvente opaca do escritório, esta membrana também é o que permite e o que permitiu fazer, portanto, esta estenquidade na ligação do chão à parede, conforme podemos ver aqui, do chão ao teto, assim como também na ligação das placas, portanto, de isolamento de XPS que foram aplicadas, portanto, garantindo toda a estenquidade na ligação entre as placas, todas estas juntas haviam que ser, portanto, distantes e foram também, digamos, isoladas com esta membrana que é a sola da parede. Voltando ainda também aqui à envolvente transparente, há aqui um pequeno detalhe, que foi o que eu falei inicialmente, que muitas vezes não é tido em conta, que tem a ver exatamente com isto, portanto, nós falámos muito do que é o isolamento na ligação do caixilho à parede, mas se nós verificamos por estas câmaras termográficas, verificamos que aqui, entre o vidro e o caixilho, portanto, isto representa aqui também uma ponta térmica muito grande, vemos aqui o ar quente a sair para fora e vemos aqui o ar frio entrar. Foi lá aplicado também este produto, que é o SFI, portanto, muito rapidamente, só fazer aqui o planejamento do que é este produto e onde é que ele trabalha. Quando o vidro duplo é calçado, digamos, dentro do caixilho, fica todo um espaço perimetral entre o próprio vidro duplo e o caixilho. É isso que representa uma ponta térmica considerável. Este produto é, de uma forma prática e simples, portanto, anular essa ponta térmica e, portanto, é tido uma escola também própria, testada, com computabilidade com a selagem de vidro duplo, para garantir exatamente este isolamento. Portanto, foi o que nós fizemos, portanto, isolamos, portanto, esta ponta térmica, de seguida metemos o bit. E, portanto, o que é que isto representa? Isto é importante que se diga. Os técnicos, nós, em termos de estanquidade, permitiu logo um aumento do que é, por exemplo, de uma classe 3 ou uma classe 4, em termos do que é a estanquidade da própria janela, é conforme podemos ver aqui. Por outro lado, em termos do que é, na parte da técnica, o seu coeficiente de transmissão, nós, portanto, com este produto, este produto permite ter uma recepção até cerca de 18% do coeficiente de transmissão. Portanto, de uma forma simples e prática, conseguimos aqui agregar valor em termos do que é o isolamento da própria janela. Para terminar, em termos do que é, portanto, a vedação da janela e do que podemos dizer, portanto, fazer aquela vedação final, desjunta com o silicone, entre o caixa e a parede, foi aplicado o cirílgão 2. Há algumas considerações aqui a fazer relativamente, diz que é o seguinte, dentro do que é, portanto, um sistema passiva-se, e se quisermos, devido à sua exigência, se quisermos ir ao detalhe, este tipo de vedação final destas juntas, do lado de dentro poderá ser, portanto, um acrílico e, por lá fora, um polímero. Portanto, soluções diferentes do que é o silicone. Contudo, quando nós estamos a falar no sul da Europa, a incidência que temos em termos do que é o verde, devido ao sol que temos no sul da Europa, a solução, portanto, que nós mais recomendamos é utilizar um silicone que seja 100% de silicone. Foi isso que nós fizemos, aplicámos, portanto, o cirílgão 2, que se adequava na perfeição daquela Europa. É só que se faz em relação que a solução, mesmo que parece um detalhe, não é, que é um fio de silicone, que isso também, tecnicamente, é preciso ter a dimensão correta, mas são os detalhes que, às vezes, também fazem a diferença. O que é uma exigência de uma construção passiva-alse, portanto, todos os detalhes contam, ok? A obra, depois de determinada, portanto, ela foi sujeita, portanto, a este escrutínio, não é? Quer seja, quer seja aqui pelo Lordor, quer seja aqui, enfim, por esta Câmara Termográfica, quer seja aqui pelo teste do fundo. Isto é importante fazer referência, portanto, que a obra, depois também que foi sujeita, é exigitivo, ok? E que nos levou, portanto, aqui é um valor de 0.65. Portanto, nós partimos de um valor de 1.53 e conseguimos ter aqui um valor de 0.65 no final, ok? Dentro do que é o, portanto, o resultado do Lordor. O que é que isto, em termos técnicos, o que é que isto, portanto, posiciona? Posiciona que, sendo uma reabilitação, conseguimos ter valores já muito próximos do que se fosse uma obra nova, ok? Nós temos ali um valor para uma obra nova que é de 0.6 renovações por hora, ok? E temos 1.0, sabe, para renovações. E nós conseguimos obter o resultado numa renovação já muito próximo do que é uma obra nova, ok? Temos que referir também que esta obra, portanto, o escritório da Associação Passos e Valsos, portanto, ele é e tem, portanto, foi uma plataforma que permite monitorizar a sua qualidade do ar, a temperatura interior e exterior, portanto, mostrando a sua performance em termos que é o seu desenvolvimento. Em várias vertentes, como disse também, a própria qualidade do ar. O que é que isto, qual é a importância disto? A importância disto é que permite, ao longo do tempo, a ferir, se calhar, ao minuto, portanto, a qualidade, portanto, da instalação. Ou seja, nós, quando instalamos uma janela em condições normais, nós não conseguimos garantir e não conseguimos verificar, assim é que é, portanto, a performance dessa instalação. Esta plataforma permite, temos que ser os resultados, que são descolidados ao minuto, se for esse o caso, verificar, portanto, os valores da instalação que cumprem, que cumprem permanentemente. Isto é muito importante devido a essa questão de escrutínio relativamente à instalação. Esta plataforma é importante, certamente, por causa disso. nós podemos meter um silicone, mas depois não conseguimos garantir, ou pelo menos fazer o escrutínio, ao minuto, digamos assim, se realmente está a ser estanque a janela com essa instalação. Isto é só para mostrar, porque no desenho técnico que nós apresentámos ali no início, portanto, apresentámos lá um pré-aro em fio de vidro, e acho que era importante também ficar em conhecer, porque é algo que pode ajudar, lá está, todos os gestantes contam, portanto, este tipo de produto também permite melhorar ainda os valores para uma obra em fase básica, seja necessário. portanto, isto é um pré-aro, é muito fácil, tem os valores, portanto, excelentes, e que vão encontrar o que são, normalmente, também os valores do sistema de isolamento. Eu vou só passar aqui um pequeno vídeo para poderem ver, ok, que assim é mais fácil. Se terem alguma dúvida, ligam. Isto, só para também fazer aqui algum acompanhamento, portanto, nós temos já um espaço da janela, é só também fazer aqui as medidas, portanto, isto pode ser feito em obra. E aí só para algumas ligações na montagem do pré-aro, depois é fazer cumprimento às boas práticas de instalação, portanto, isto é tudo de gorduras e de poeiras, todas as juntas, portanto, são seladas e depois vamos fazer aqui uma colagem do pré-aro à parede. de gordura. Permito, de certa medida, alguma margem de manobra para poder, obviamente, pôr o pré-aro à esquadrilha. E, de novo, lá. Depois, passamos aqui à fixação mecânica. mais uma vez, todas as juntas, portanto, são seladas. estes agora são uns espaçadores que vão permitir, portanto, segurar a própria janela, mas mantendo o espaço para o pré-aro. Podem ver, a janela, portanto, já é fixada, mantendo o espaço para o pré-aro. a fixação mecânica é, portanto, efetuada. São retirados os espaçadores e, portanto, vamos agora aplicar aqui, portanto, os sistemas de isolamento. Portanto, isto é tal flexifome, espuma, que falamos. Depois leva a tal membrana de estanquidade por cima, quer seja pela dente, quer seja pela de fora. Depois vem, isto no caso de fora, portanto, vem a parte do isolamento. E depois é feito a vedação da junta, cá está, a vedação da junta entre o sistema de isolamento e o caixeira. De uma forma muito prática, nós, o que é que com isto temos? Temos que a janela, conseguimos pôr a janela alinhada com o sistema de desenvolvimento do edifício. Ok? Não sei se alguém tem alguma questão. Obrigado, Hélder. Vamos passar, então, de imediato às questões e ao debate. Pronto, o ideal será colocar as questões diretamente, estamos dentro do tempo. Entretanto, há já aqui algumas questões foram colocadas através do bate-papo e o Jorge Coutinho pergunta, no fundo, relativamente ao produto Silrub2, se necessita de primário e se pode ser pintado. Ok, ora bem, o Silrub2 é um silicone, mas é um silicone que é 100% silicone. Portanto, se diz, porque existem e fabricamos outros tipos de silicone, dentro do que são este nível de exigência que estão expostos à intempéria desta maneira, portanto, só era de esperar que fosse aplicável um produto com este nível de pureza. O silicone como tecnologia, portanto, normalmente não é pintável, por isso é que dentro do que é a tecnologia de silicone existem depois uma panóquia muito grande de cores dentro do produto. o produto normalmente não é pintável e por isso é que é definido a cor que se quer aplicar. Ok, portanto, fica aparente na fase de formação. Portanto, não é pintável, contudo, contudo, existem outras soluções portanto, nomeadamente a serem aplicadas por lá dentro mas também por lá fora que são pintáveis. Agora, temos de ter em conta aqui também esta dente que dentro do que é o sul da Europa a incidência solar portanto, é enorme. E se não se ligar com 100% normalmente por fora é a aplicação de um ciclo. Portanto, supõe-se que a 100% e portanto, lá está garantindo os raios ultravioletas e... Que seja, exatamente, que tenha um nível de pureza já, 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 de tudo o que é, digamos, os ciclos culturais. Exatamente. Ok. Posso fazer uma pergunta? Se for a favor. Força, força. O pré-árono constitui uma ponte térmica e se constitui em que medida afeta o da janela? Eu peço desculpa que eu não ouvi a primeira parte. Se o pré-árono não constitui uma ponte térmica e em que medida afeta o W? Não, é o contrário, é o contrário porque, inclusive, nós apresentamos lá o Lâmbda é exatamente para permitir que a janela esteja, digamos, alinhada o seu isolamento e os seus valores de condutividade térmica, portanto, até são inferiores aos que normalmente são utilizados. Obrigado. Já agora outra pergunta, se puder. Posso fazer outra pergunta? Vou tentar explicar. É que a pergunta vem no sentido, não sei, porque eu tenho alguma experiência nessa área. Eu peço porque eu não vi o nome, não consigo ver o António, não é? É importante dizer que, pelo que eu vi, o perfil não encosta diretamente no pré-ar. Há uma junta botílica ou de neoprémio entre o pré-ar e o cachilho, não é? Correto? Sim, ou seja, o Alamé. Isto é um sistema já utilizado na Alemanha, por exemplo, já há muitos anos, trabalhei com caixilhas alemãs, e de facto, há sempre o material isolante entre o cachilho e o pré-ar. Há uma ligação direta. O pré-ar é uma forma de sustentar o cachilho ou de ligar o cachilho à parede, mas ele está totalmente isolado do cachilho. Verdade ou não, Hélers? Há um problema Sim, aliás, portanto, a instalação, e mesmo conforme foi feito a certa medida no escritor Passival, este é o princípio. O cachilho, portanto, não está encostado portanto, no seu suporte. Portanto, por isso é que depois metemos aquela espuma de polotânea, garantindo o isolamento térmico e acústico. Metemos aquela membrana, que no caso do escritório, que foi por lá dentro, uma membrana destanquidada ao ar, portanto, tem um valor ST bastante elevado, para garantir que todas as umidades que estão dentro de casa, portanto, não penetram na parede e, portanto, são retiradas através da da ventilação mecânica. Depois vem o sistema de isolamento, que se for pular de fora, normalmente é TICS, mas pular dentro, no caso concreto do escritório, foi até o XPS, porque o isolamento fez-se pular dentro, fez-se os acabamentos e aplicam-se o circuito de isolamento. Isto é o princípio, a boa prática de instalação, ainda por cima do que é uma exigência tão grande como é Passival, que depois está sujeita a goador e etc. Contudo, isto não implica que não se possa fazer em obras em que não sejam necessariamente uma Passival. Ou seja, o que nós recomendamos é que, aliás, para a instalação de janelas que não sejam numa obra Passival, uma das diferenças que tem, ou das poucas diferenças que tem, é aquela membrana de estanquidade. O que nós proponizamos que não seja para uma obra Passival não vai levar a membrana de estanquidade. O que quer dizer? Quer dizer que nós podemos fazer bem mesmo não sendo Passival. Agora, sendo Passival, é o que nós pretendemos ter a melhor performance, portanto, temos de ter também as minhas soluções. Aqui também só permite um comentário que é, ao contrário do nosso escritório, em que a fixação, as canteneiras eram pontuais, e eram pontuais porquê? Porque eram elementos metálicos e aí conferiam o facto grandes perdas de calor se fossem elemento contínuo. Aqui, e também peço ao Helder para responder isso, uma pergunta colocada pelo Carlos Santos, aqui a questão tem que ver o facto de ser contínuo só é possível devido ao material deste pré-ar, ok? Que não é um elemento metálico. Pronto, mas a questão do Carlos Santos é, ele está a perguntar qual é que é o material com que ele é feito, o pré-ar. Sim, aliás, eu tinha dito inicialmente que no caso da realização da obra do Espeito a Passos e Vós, portanto, quando lá chegámos a própria janela tinha sido ótimo até aplicar já também como exemplo esses pré-aros, mas elas já estavam lá aplicadas, portanto, com aquelas patas metálicas, digamos assim, que não aumenta essa fixação. Entretanto, o pré-ar que nós aí demonstramos é em fibra de vidro, portanto, a sua quantidade é muito baixa e permite, portanto, que a própria janela fique sempre alinhada com o sistema de isolamento. Contropondo, portanto, o pré-ar em fibra de vidro, aquelas peças que foram aplicadas nas generais de gestão eram umas peças mecálicas. Mesmo assim, e conforme verificámos, conseguimos ter ali um resultado já muito próximo do que é, uma exigência para uma obra nova. Pronto, há aqui mais algumas questões, a Lilian pergunta qual é o preço por metro, penso se será, por metro, pronto, em cada metro de extensão do pré-aro e, não sei, se calhar da solução completa, se calhar se pudesses de uma forma rápida. Vou lá ver, o pré-aro, portanto, ele tem várias medidas, ok, de larguras, lá está, de larguras, 120, depois 160, 200, portanto, tem várias medidas, portanto, isso, o valor, depois, é uma questão de se ver, não consigo dizer exatamente o valor, porque tem várias medidas, ok? agora, o que eu posso é, em termos do que é, a instalação de uma janela passivosa e dentro do que é a exigência que todos pretendemos para ela, nós estamos a falar de, dentro do que é mais ou menos esta instalação, vamos retirar aqui a questão do pré-aro, mas a instalação em si, nós estamos a falar, por exemplo, de uma janela, como foi a janela estándar aplicada nesta obra, de cerca, à volta de 7 euros, portanto, o que é que, o que é que, o que é que nós temos aqui? Nós temos aqui que alguém que está fazendo obra com exigência passiva-se, que instale uma janela que possa custar 300, 400 ou 500 euros, acho que não vai, portanto, não vai instalar, não vai garantir que vai tirar proveito por uns médios 10 euros que seja, portanto, isto às vezes é paradigmático e, portanto, falamos neste valor, e eu falo neste valor, porque também temos que desmistificar, portanto, todas estas questões, portanto, nós, ao sermos exigentes para termos retorno do que é, do que somos valores, por exemplo, de uma obra passiva-se, isso não tem que implicar, sejam valores proibitivos e impeditivos que nem permitam a nós, muitas vezes, pensar neles, é exatamente ao contrário, portanto, isto fica desmistificado que uma instalação passiva-se-val, se calhar, é o que permita até ser mais barato, porque estamos a fazer bem logo à primeira. Porquê? Porque nós temos também logo ali vários testes que, portanto, que vão aferir se realmente aquilo está a comer ou não, como seja, um bom test, etc. A questão dos valores, em termos do que é este tipo de instalação, portanto, é o que fica, e posso dizer, que é o que fica mais barato, porque é o fazer bem à primeira. Portanto, se me permitir, esse, suposto, esse valor representa a correção da ponte térmica de instalação, a correção da ponte térmica de junta entre o vidro e o cachilho, portanto, são todos esses materiais. Sim, à exceção do pré-aro, porque o pré-aro nem foi aplicado nesta obra, ok, e porque tinha que se definir qual é a largura também do pré-aro em função da espessura mas tudo o que é espuma de polo-retano que lá aplicámos específico é a Flexifol, tudo o que é, portanto, o Sodatema SFI que também foi aquele produto que aplicámos entre o vidro duplo e o cachilho, a membrana de isolamento, ok, a Sodatite, portanto, é o que é. E depois, o próprio silicone, o CiroRome 2, foi exatamente isso, é um valor absolutamente irrisório, desculpando o termo, para não se fazer bem à primeira, ok. Já agora o perfil de pré-aro com 5, 20 milímetros, qual é que é mais ou menos o custo na comunidade? Eu não tenho os valores aqui comigo. É uma ordem grandeza, são 30, são 100, são 300? Não tenho aqui, não tenho aqui, mas podemos fazer o seguinte, portanto, não tenho nenhum, pois através dos contactos podem pedir, e eu faço chegar os valores das várias medidas dos pré-aros. Ok, a questão tem mesmo só a ver com isso, é porque o que somos bombardeados, com quanto é que custa mais a função ideal, e pronto, é só para ter uma ordem grandeza. Exatamente, exatamente. para o pré-aro e fazer essas contas. Pronto, só aqui mais para respostas já telegráficas, Hélder, porque ainda há aqui muitas questões. O João Ferreira pergunta-se se o pré-aro faz logo de soleira e pingadeira. Sim, o pré-aro, ao ser aplicado, portanto, ele só vai, portanto, depois levar ali o sistema de isolamento, mais nada. Ele é aplicado e não tem que levar mais nada. Não, mas a celeira e pingadeira têm de vir do sistema de caixanaria. Esse sistema tem de vir do sistema de isolamento, exatamente, da parte da caixanaria. E temos o que o pré-aro, portanto, ele está lá aplicado e depois é a própria janela, portanto, como elemento, digamos, amovível de abertura do que é aquele espaço, é que tem de vir incorporado. O pré-aro, portanto, ele fica lá para sustentar a própria janela, garantindo que ela está no alinhamento do sistema de isolamento. Certo, mas admitindo que o pré-aro tem 100 e a janela tem 80, conseguem sobrar ali 2 cm. A minha pergunta é, aí é preciso levar algum tratamento, porque vai sempre ter aquele bocadinho que há depois de fazer de pingadeira. A minha pergunta é esse bocadinho aí, porque o ethics há de chegar e há de ter que ter o acabamento, mas essa aí faz logo que não precisa levar nenhum tratamento que não pingue, não molhe o isolamento por baixo para não perder o seu efeito, é isso? Sim, exatamente, é isso mesmo, é isso mesmo. A janela pode, pronto, pode estar mesmo a zero, mas pode estar a um ou dois. Pode ficar ligeiramente dentro, exatamente, pode ficar ligeiramente dentro, mas não tem problema nenhum, porque depois o sistema de isolamento é que é importante garantir, portanto, que aquele todo, aquele sistema de isolamento e daí a questão depois também do silicone final, por causa da incidência solar, é o que vai permitir garantir, portanto, que não haja trações para a parte interior. Pronto, a Maria Malato pergunta se esta solução está, tem certificação para a CIVALS, portanto, é uma solução que está certificada como componente para a CIVALS. Mas, portanto, mas qual a solução? A solução da, a solução da área e da selagem? Ora bem, agora bem, todos os documentos técnicos do que são, portanto, estas soluções, portanto, eles cumprem os valores do que é uma exigência de uma instalação para a CIVALS. Isto é importante. Agora, nós temos vários conjuntos de instalação, portanto, de vários produtos que eles próprios estão certificados, quer seja pelo Rosaran, quer seja também por outros organismos. Só uma, acho que a pergunta era mais porque existem outros preários que estão certificados na PASCIVALS, é só o problema? Sim, não há problema nenhum. Portanto, o próprio preário, portanto, corresponde em termos do que são os seus valores, nomeadamente do condutividade, para serem aplicados em PASCIVALS. Pronto, mas o sistema, para ficar claro, não tem a certificação PASCIVALS, não foi testado pelo PASCIVALS Instituto, mas lá está, foi desenhado para cumprir com esse sistema. Exatamente, exatamente, em termos do que é, em termos do que é, os sistemas de instalação, e eles podem ser vários, e eles podem ser vários, nós temos vários sistemas de conjunto de produtos, quer seja, flexifomo, com o CIRRU2, ou com algum tipo de produtos, o 215LM, e que eles estão testados, em vez de orim, estimulado pelo Rosanã. Nós não temos, portanto, esse conjunto de estado, em termos do que é, a PASCIVALS, propriamente dito, embora, corresponda tecnicamente às suas exigências. Ok, pronto, pode ter havido aqui mais algumas questões que podem ter ficado sem resposta, porque eram, de facto, muitas, mas pronto, a apresentação estará disponível, os contactos do Helder também estão disponíveis, estarão disponíveis na apresentação, estão disponíveis também no site. Quero agradecer à apresentação do Helder, Há aqui, de facto, ainda muito para discutir e aqui é uma questão que é extremamente importante, que é o seguinte, portanto, isto tem de passar, tem de se trabalhar a dois níveis para melhorarmos esta componente da instalação da janela, que, por um, é haver em obra instaladores e, portanto, capazes de implementar estas soluções e também, muitas vezes, serem agentes de informação do mercado, do setor, mas tem de ser, sobretudo, ao nível dos, de quem prescreve as soluções, portanto, dos projetistas e dos consultores para fazer essa definição no projeto, ok? Porque aí, à partida, é mais fácil, se está definido no projeto, significa que está detalhado, está medido, está contabilizado, ok? vamos, vamos, então, avançar, obrigado, Helder, uma vez mais. Obrigado, eu, obrigado a todos, e disponho, muito obrigado. Obrigado. vamos passar, então, para a apresentação do Ricardo Ramos, da BMI, ele já está aqui presente connosco, bom dia, Ricardo. Olá, bom dia, consegue-me ouvir? Sim, estamos a ouvir, perfeitamente. Ah, ainda bem, da outra vez estava aqueles problemas, antes, já, ter, cheiro, depois, então, partilhas, conseguem, quando conseguem, já conseguem? Já estamos a ver, já estamos a ver. Ah, pronto, ótimo, bom dia a todos, meu nome é Ricardo Ramos, faço parte do Departamento Técnico da BMI, para os que não conhecem a BMI é uma empresa de soluções para coberturas, tanto coberturas inclinadas como planas. Ligue a câmera do Ricardo, se faz favor. Eu tenho isto ligado, mas, ah, espera, por acaso não deve ter ligado. Ok, agora, sim. Pronto, ótimo. Obrigado. Portanto, a BMI faz parte do, pronto, é o BMI Grupo, resulta da fusão de duas empresas, a Brasmonier, a maior empresa de coberturas inclinadas, e a Icopal, que é de coberturas planas. A St. Martin de Serviço, um grupo americano, fundiu as duas e nasceu assim o grupo BMI. Estamos presentes em mais de 40 países, mais de 150 fábricas, cerca de 11 mil colaboradores. Cá em Portugal temos duas fábricas, situadas perto da zona de Torres Vedras, para os que conhecem. Aqui um pequeno à parte, com alguns dados que vocês todos já conhecem, de certeza, mas que podemos sempre recapitular um pouco. Portanto, o porquê de isolarmos termicamente os edifícios, para melhorar o seu conforto, não é? E há três conceitos principais, que é o condutibilidade térmica, portanto, aquele valor lambda que é característico de cada material e caracteriza a quantidade de calor que atravessa uma espessura unitária por uma superfície em metro quadrado, ou seja, imaginem um cubo com todas as arestas de um metro, se vocês criarem uma diferença de temperatura ou em graus ou em kelvinos de um lado para o outro, vai haver uma transferência de calor da zona mais quente para a mais fria. Essa transferência vai sempre depender do material que estivermos a falar. E, portanto, quanto maior a condutibilidade, tal como o nome diz, mais vai conduzir, portanto, em termos de isolamento térmico é pior. Ou seja, o que nós queremos é um valor mais baixo de condutibilidade térmica. Quando nós queremos comparar, por exemplo, quando queremos agora entrar com a espessura do material que estamos a estudar, já temos que entrar na resistência térmica, porque a condutibilidade não depende da espessura diretamente, ok? O que a resistência térmica já entra à espessura. Portanto, se vocês fizerem a espessura do material em metros a dividir pela sua condutibilidade térmica, ou seja, imaginem que estamos a estudar 10 cm de EPS. Imaginemos que vamos meter a resistência 0,1 a dividir por a condutibilidade do EPS, que pode ser à volta de 0,032, 33, algo assim, que depois deve ser sempre confirmado com o fabricante. E, neste caso, quanto maior a resistência, melhor o isolamento, como também diz no nome. E depois também temos o cálculo da resistência térmica total, ou seja, quando nós queremos ter em conta uma solução construtiva completa, e não apenas o material, a resistência térmica total vai ser a soma dos diferentes, da soma das diferentes resistências que constituem a solução. Ou seja, se tiverem, por exemplo, numa cobertura a placa, depois o isolamento térmico, contra-ripa, ripa, telha, a contra-ripa, ripa e telha podemos ignorar porque deve ser um espaço fortemente ventilado e, portanto, não vai ter uma mais-valia térmica neste caso, mas vamos fazer a resistência da placa e depois mais a resistência do isolamento. Ainda entra duas resistências que estão tabuladas, que é a resistência superficial exterior e interior. Estas apenas dependem se estamos a avaliar na situação de verão ou de inverno por causa da ascendência do fluxo de ascendência. E, portanto, mas isso está tabulado e facilmente encontram. Depois, o que a portaria nos diz que nós temos que atingir quando estamos a estudar uma solução construtiva é o coeficiente de transmissão térmica. Este é o universo da resistência total, vocês fizeram a resistência total da solução e depois bastem fazer um sobre isso e chegam ao coeficiente de transmissão térmica. Se estiverem a analisar, se forem ver a portaria, já devem ter visto, Portugal está dividido em três zonas, temos a zona 1, 2 e 3, ou a situação de inverno mas, nós já vamos ver a tabela, normalmente o valor é 0,40 para a zona menos gravosa, 0,35 e 0,30 depois para a mais gravosa. Portanto, quanto menor, mais exigente ele fica. Aí embaixo tem uns certos exemplos do cálculo e de como é que afeta o coeficiente de transmissão térmica. Aqui alguns materiais muito conhecidos, os valores que aqui apresentam é de condutividade térmica, e como eu disse é de forma geral porque isto depende sempre da massa volúmica do material, também depende do fabricante, ok? Mas de forma geral e para além disso se vocês quiserem saber alguns valores que deram por acaso de algum lado podem sempre consultar o ITE50 que tem lá os valores de condutividade e até tem resistências de soluções construtivas comuns e eles até dão-vos logo a resistência total. Mas neste caso podemos ver por exemplo derivados de madeira com 0038 e depois à medida que vai descendo vai melhorando o comportamento térmico. Portanto, nós temos o XPS, EPS, a laminal, o EPS mais neoporto. Para nossas soluções construtivas de coberturas inclinadas temos duas soluções, uma é o Tectum Pro e outra é o Tectum First. Eu vou-vos falar hoje do Tectum First, mas só para dar uma introdução, o Tectum Pro são placas de isolamento térmico que são o Tectum Pro é um sistema composto por Clima Pro e essas placas são DPS mais neoporto e a sua quantitabilidade térmica já é bastante baixa, 0.032. Depois, o sistema que eu vou falar hoje é constituído por placas de Clima First, que o material é piro e vocês podem ver que a quantitabilidade térmica deste material já é mesmo muito baixa, temos 0.023 e isto já é um valor bastante bom em termos de comportamento térmico. Portanto, estas são as placas de Clima First que eu estou a falar, que depois vão constituir o sistema completo para a cobertura, também já vos vou mostrar, portanto, ela é constituída por placas de espuma rígida de poliortano de poliossucionerate, isto é o nome completo do piro, com as diferentes espessuras, temos 70, 100, 140 e já vamos ver quais as resistências que cada um deles corresponde, é composto, o próprio painel traz logo um filme impermeável em cima, ou seja, este filme verde já faz parte da placa e tem as zonas de colagem para sobrepor aos painéis adjacentes, portanto, vocês ficam com uma zona completamente impermeável e contínua e, como eu vos disse, o valor da contínua térmica é do 10.023 no caso do 70 e de 100 e chegamos mesmo a 0.022 no caso da espessura de 140 mililitros. Depois, cada placa tem à volta de cerca de 2,40m por 1,90m, 1,20m, que depois pega ali cerca de 1 cm na zona de encaixe, que podem ver que é tipo macho-fêmea, portanto, não tem problemas de pontos térmicos nesse caso e é mesmo um painel contínuo que vocês colocam na vossa cobertura em que nada. Como eu vos disse, o painel é constituído pelo filme impermeável já por cima e depois por baixo tem um filme tipo de alumínio que é mais para dar resistência enquanto manuseamos as placas. Como podem ver, tem uma sobreposição de cerca de 110 mililitros do filme a mais que é para depois colar sobre o outro. Como eu vos falei, Portugal está dividido em três zonas. Temos a zona nesse quadro que aparece aí mais acima a zona I1 e I2 e I3. Depois, esta tabela até mostra para paredes também, mas assinalada azul estamos para a zona das coberturas. São elementos opacos horizontais e depois quando estão em contacto ali com o exterior temos aquele BTR superior a 07. Portanto, é esta linha. E vocês têm três zonas. A zona 3 é a mais gravosa, como eu vos falei, e por isso é que pede um coeficiente de transmissão térmica mais baixo do que as restantes. Vocês podem ver que na tabela agora mais abaixo o nosso clima first, aquelas placas de PIR, com 70 mililitros na zona amarela da tabela, vocês com 70 mililitros têm um coeficiente de transmissão térmica, já é o coeficiente de transmissão, 0,33. Ou seja, vocês já conseguem respeitar a zona 1 e 2 apenas com 7 centímetros. Vocês podem ver que isso é mesmo muito bom devido ao seu coeficiente de transmissão térmica. Mas não se esqueçam que este valor é o valor da solução construtiva completa. Portanto, imaginem que vocês lá na obra têm, não sei, cerca de 2 centímetros de OSB, mais alguma coisa por baixo, depois têm o nosso isolamento por cima, a solução completa pode já ser suficiente para chegar ao 0,30 e, portanto, vocês com 7 centímetros já respeitavam todas as zonas de Portugal. Neste caso, só o isolamento, sem contar com a Mainara, já está nos 0,33. Se vocês virem que realmente a vossa solução construtiva não vai melhorar assim tanto o coeficiente de transmissão total, não vai baixar de 0,33, então passam para o de 10 centímetros que podem ver que o coeficiente de transmissão térmica já é bastante abaixo do que a portaria 379 nos pede para atingir e depois ainda temos o 14 centímetros que é quase metade do que eles exigem. Neste caso, o dobro. São placas de material rígido como eu já vos falei, portanto, são facílimas de cortar, não suja, vocês têm uns certos encaixes para fazer em obra, facilmente se corta e fica perfeitamente encaixado. Temos as fixações, as zonas de colagem como eu vos mostrei aí da fita adesiva que vai colar, já faz parte do filme e, portanto, é só colá-las. É facilmente manuseado, são painéis grandes, 2,5 metros, portanto, é sempre bom ser dois operadores, mas uma pessoa facilmente também agarra na placa. Portanto, como eu vos disse, estas placas constituem o sistema Tectum First. O sistema é completo, imaginem, vocês querem fazer a vossa cobertura e optam pelo sistema Tectum First. Este tem 15 anos de garantia e não afeta a garantia individual dos materiais, ou seja, neste caso, a nossa telha, neste caso, está aqui a plana, mas temos também a luz e marcelha da gama lógica que tem 50 anos de garantia a qualquer uma delas. Depois, o sistema todo tem 15 anos. O outro sistema que eu não estou a falar aqui, que é o do Tectum Pro, também tem 15 anos de garantia. Estamos a certificar como componente da Passive House e tem a certificação de DIT, que é um documento tipo documento de aplicação, mas é de Espanha, por enquanto, que é emitido pelo laboratório Eduardo Torreja, que é o equivalente ao nosso Laboratório Nacional de Engenharia Civil. Portanto, como é constituído o sistema Tectum First? Vocês precisam de uma base contínua, ou seja, madeira, ou placa, de botão, ou metal. As placas são bastante rígidas e até a uma certa distância elas são, não vos digo, pronto, auto-portantes, porque ainda estamos a ver se realmente o são. Nós sabemos que a certa distância elas aguentam, só que ainda não temos essa certificação, ok? Mas, portanto, vocês precisam de uma placa de uma zona contínua e depois colocam uma barreira para vapor, que temos neste caso esta, Vapotec 25, ela toda selada para também não haver fugas nenhumas e depois podem colocar as placas de Clima First em cima e veem aí fotos de obra de como é que fica. O filme, pois é claro, pode fazer um pano tal contínuo impermeável, colocam as contra-ripas com um afastamento de 50 centímetros entre elas, ok? E depois colocam o ripado por cima que será com o afastamento da ripa que tiverem em causa. Pode variar, por exemplo, entre 0 a 32, metros, 32 centímetros, a 38, 39, vocês depois vai-se depender da telha que tiverem em causa. Mas a contra-ripa aqui é afastada de 50. Temos as fixações para botão, para madeira. Este tipo de fixação é para, entre cada união da ripa com a contra-ripa, ou seja, cerca de dois parafusos destes por união e depois colocam o material cerâmico e todos os seus componentes. De realçar que todas as soluções que nós apresentamos é sempre a seco, ok? Já não temos a aplicação de argamassas no bral, beirado, na cumieira, portanto, é sempre a seco, vocês não vão ter aqueles tipos de pontos térmicas, é muito mais rápido de aplicar, não há cá fendilhações por retrações diferentes de um material para o outro, há sempre dilatações diferentes, não é? E, portanto, não vão ter também esses problemas. Sempre a seco, temos os acessórios e componentes para todos os pontos. assim, é o pequeno afastamento entre contra-ripas para ter sempre em conta as dilatações. Então, podem fazer o ripado e contra-ripado em madeira, ok? Não afeta a garantia. E depois, a colocação das telhas, como eu vos falei, na zona da cumieira, aqui um pequeno exemplo, portanto, o que vocês iriam fazer era colocar cerca de uns grampos que nós temos, cerca de 60 e 60 centímetros, depois metem um perfil metálico a atravessar os suportes e depois podem ter uma banda ventilada que aí apresenta com essa banda de laranja que vocês podem ver, ou seja, sendo tudo a seco, o ar adentrado na zona do beiral, percorrer a cobertura e sair, respirar cá em cima porque, à medida que vai atravessando a cobertura, vai aquecendo e, portanto, faz aquele efeito tipo chaminé. Depois temos os ganchos a fixar os cumes e de realçar que esta situação da seca é especialmente importante, por exemplo, em qualquer lado, mas nas zonas, por exemplo, de perto do mar também, muito importante porque, normalmente, tem aqueles sais que vêm do ar do mar e que depois vai ficar agarrada às telhas por baixo e que depois pode começar a descascá-las rapidamente. Aqui tem um vídeo que eu não sei se vocês vão conseguir ouvir o som mas o som também é só música. É de uma obra que nós fizemos de Tecno First em Évora para um gabinete de um arquiteto. Nós ajudámos sempre em todas as fases da construção. Também fizemos os detalhes construtivos e damos tempo com o apoio técnico nos projetos. A colocação da barreira para o vapor que eu vos falei. Principalmente o computador térmico como vocês viram é 0.022 em termos de condensibilidade. de um arquiteto. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Esta é a ligação dos filmes, agora é para o vapor, que é para ficar totalmente de lado. Pode ver que é super limpo, super rápido, é intuitivo, isto é em caixas, portanto, é sempre a demanda. Este é o aspecto, portanto, especialmente na reabilitação, vocês às vezes têm a observar as pessoas que sobram por um material com pior quantidade de água, vão ter que meter uma altura menor e às vezes já não vai ser permitido, e portanto, este sistema, como as pessoas, tem o comportamento térmico que os correntes. Esta é a nossa gama lógica, aquela que eu vos falei há tantos anos de garantia. Este é o aspecto, portanto, todos os materiais são estudados em conjunto, não é simplesmente unilusivo como resulta, eles foram testados e sabemos qual vai ser o seu comportamento ao longo do tempo. E agora apresento-vos uma pequena apresentação também da nossa cobertura plana, de um sistema para coberturas planas, que é o BMI Averguardo TPO. Portanto, o que é que é constituído? É constituído por uma lâmina sintética, que neste caso é de TPO, já vamos ver o nome também completo, temos um isolamento térmico e a barreira para vapor por baixo. Inclui todos os acessórios, fixações, é uma referência de qualidade, alta resistência à sucção devido à sua composição, que já vamos ver, especialmente à sua malha que está entre as capas, excelente solidabilidade e é uma lâmina de alta qualidade. O sistema inclui, como eu vos disse, o BMI Averguardo, a lâmina, que neste caso é do TPO, os acessórios, as fixações, o isolamento e a barreira de vapor. É uma solução completa. Portanto, TPO é poliolefina termoplástica, nós temos diferentes tipos de materiais, temos aqueles vulcanizados, temos os termoplásticos, este do TPO inclui-se nestes últimos. É constituído por, vamos dizer, três fases. A capa superior, poliopropileno, que tem uma principal característica, que é a sua resistência aos raios UV. Nas coberturas planas isso é especialmente importante, porque vocês podem imaginar, numa cobertura inclinada, muitas vezes até temos com o movimento do sol, temos ali umas certas zonas de sombra e a luz e os raios UV vão-se, pronto, é mais equilibrado. Numa zona de cobertura plana está sempre, em princípio, a receber os raios UV e isso é um aspecto muito importante nas coberturas planas e no material que vocês escolherem para lá colocar. E no nosso caso o TPO tem um grande comportamento, assim também como de reflexão, que nós já vamos ver. Depois no interior temos uma armadura de poliéster, que tem uma grande resistência mecânica e também vai permitir que, com tão elevada resistência mecânica, vocês consigam reduzir o número de fixações mecânicas que irão ser necessárias, ok? E isso poupa tempo e dinheiro. E depois temos a capa inferior, que tem alta soldabilidade, porque todas estas capas são soldadas numa espessura de cerca de 25 milímetros a 40, ok? Mas vocês depois já... Eu acho que não sei se têm aqui, mas isso depois podem visitar o nosso site, também tem essa informação. E depois tem ainda a fixação mecânica nas zonas de... sempre só da zona de sobreposição entre capas, ok? Não é no... a meio da capa, não vamos soldar a meio da capa, é só nas zonas de sobreposição. Depois temos o alto valor mecânico, como eu os falei, o produto ambiental, alta estabilidade, os sem plastificantes, que muitas vezes encontramos em outros materiais de tipo PVC, neste caso não, e o material químico está bastante equilibrado, não é equilibrado, estável, ok? E não vai sendo libertado. Tem resistência química, é compatível com EPS, XPS e antigos petuminosos. Isto aqui é importante porque muitas vezes aparece para reabilitações de coberturas onde está um material petuminoso e vocês precisam de colocar outro por cima. E neste caso o TPO pode ser colocado por cima, aliás, mas a gente sugere sempre que metam um filme... um geotêxtil, ok? Como separação, mas podem lá colocar e é compatível. Tem o alto valor de resistência à sucção do vento. Vocês também podem imaginar, num caso de uma cobertura plana, o vento é um aspecto muito importante, os fluxos de vento que vão fazendo aqueles torbilhões, vão fazendo a placa, o filme, movimentar-se e, portanto, quanto maior resistência a esse movimento, melhor. E depois tem uma experiência de fabricação já de mais de 20 anos, ok? Isto é um produto fabricado inicialmente na América, ok? E vocês podem ver que a América tem diferentes zonas climáticas, assim a dizer. Vocês têm zonas muito frias, zonas muito quentes e este sistema está garantido. Já tem uma experiência de 20 anos e resulta em todas essas zonas. Portanto, para Portugal, que é mais pequenino, mas apesar disso temos grandes variações, ele também comporta-se bem. Depois, em termos de armadura, pode haver aqui a armadura de outros produtos, portanto, podem haver armaduras em que é perpendicular uma à outra, outras que entrecruzam e, no nosso caso, do nosso TPO, é este que apresento aqui. Portanto, um perpendicular ao outro, mas depois todas as uniões são ligadas, ok? Portanto, isto aumenta bastante a resistência mecânica do material e, como eu vos disse, vai permitir que vocês tenham menos fixações mecânicas e, imaginem isto, para zonas industriais, campos muito grandes, é uma poupança significativa em trabalho e em dinheiro. E tem a dar boa resistência química, que vos falei. Livro de plastificantes, resistência fungicida natural, não precisa dos biocidas, é um material reciclado e cumpre com a legislação ambiental. Temos duas cores, o cinzento e branco. A grande maioria é o branco, ok? Mas temos o cinzento para zonas, por exemplo, aconteceu também de zonas perto do aeroporto, onde, devido à sua reflexão, eles não permitem o branco, tivemos que passar para o cinzento, ok? E depois temos espessuras de 1.2 a 2 milímetros e as dimensões do rolo, que varia, e depois têm diferentes comprimentos. O isolamento térmico, atualmente estamos com o isolamento PIR, nós temos o sistema também da Thermazone, que é o isolamento em PIR, mas resulta em sistemas de isolamento com EPS, Lando Rocha, ok? Apenas temos aqui uma breve comparação das melhorias, das propriedades do PIR em comparação com os outros. E vocês podem ver, ou seja, o PIR é o mesmo material que falámos há bocadinho no sistema Detectum First, só que neste caso não temos o filme impermeável, porque esse não é necessário aqui, o que vai ser a imprimibilização é o TPO, LXF como imprimibilização. Mas podem ver as condutibilidades térmicas de cada material, de quanto em porcentagem é que um material representa em relação ao PIR, para termos o mesmo comportamento térmico, temos a massa volúmica dos materiais e é bastante resistente à compressão, no caso do PIR, como estamos a ver. Não se esqueçam que, por exemplo, uma Lando Rocha, para ir aumentando a resistência à compressão, temos que aumentar a massa volúmica e isso leva a uma redução do comportamento térmico, porque, como sabem, o comportamento térmico resulta da quantidade de ar que o material tem. Quanto mais ar, melhor. E, portanto, se nós aumentarmos a massa volúmica, reduzimos o ar e, portanto, estamos a piorar o comportamento térmico. Por isso é que, normalmente, há aquela relação inversa de materiais de comportamento térmico ou acústico, porque num queremos ar, no outro não queremos e, normalmente, é inverso. O BMI Thermazon, como eu vos falei, que é o isolamento do PIR, temos com diferentes acabamentos e diferentes dimensões, diferentes encaixes. Eu aconselho para vocês a visitarem o nosso site, basta pesquisar em BMI Portugal, por exemplo, e tenham lá tudo. Tenham as fichas técnicas, têm os catálogos, têm a tabela de preços, podem visitar e ver todos os nossos produtos. Como eu vos falei, é constituído o sistema pela barreira para vapor, isolamento e a lâmina sintética que faz a imprimibilização. A barreira para vapor que nós recomendamos é a Allotec, neste caso também, que temos, pronto, com 30 metros de comprimento, mas de realçar que isto deve ser sempre estudado. Nós temos a forma de calcular o programa computacional e fazemos o cálculo se pode ou não ser utilizada a barreira, porque pode haver situações onde vocês realmente nem precisam da barreira para vapor. Nessa imagem temos, por exemplo, podem ver a chapa metálica. A chapa metálica, por si só, já não vai deixar passar o vapor, mas será que as zonas de juntas foram bem seladas, está bem tratado. Normalmente aí é que está o problema e precisarmos da barreira para vapor. Caso vocês tenham a mesma garantia que sim, que aquilo é um sistema total para vapor, então, se calhar não vai ser necessário a nossa barreira para vapor e podem colocar o isolamento e o sistema do TPO e a lâmina sintética. Aqui algumas características da barreira para vapor, tem aquela face autoadusiva, como tivemos a ver naquela foto, alguém ia puxando e depois, à medida que vai se enrolando, vai seculando. Passa os requisitos para edifícios industriais na proteção ao fogo. É uma barreira de vapor sintética de 6 capas, portanto é bastante resistente. Tem uma malha para dar ainda mais resistência. É resistente ao tráfego, ao envelhecimento e é um produto estável e de fácil instalação. Destas características técnicas que têm aqui da barreira para vapor, quero realçar especialmente, porque normalmente é o mais importante na escolha de uma barreira para vapor, o valor de SD. O SD é aquela camada de ar equivalente, ou seja, vocês imaginem que são uma gota de água, vocês metem lá o material e o valor de SD é o equivalente a uma coluna de ar que essa molécula de água teria que atravessar. Portanto, o nosso barreira para vapor é o equivalente a uma coluna de ar de cerca de um quilómetro e meio. Portanto, é bastante barreira para vapor. E depois temos os certificados da BMI EverGuard, portanto, declarações de ambiental de produto, Leadership in Energy and Environmental Design. Temos o Cool Roofing Rating Council, que é em termos de reflexão. também temos, ah, de relançar, o nosso sistema do TPO tem um índice de reflexão, o SRI, cerca de 94%, eu acho que é 94%, e mesmo com o crescimento ele mantém-se dos 80 e muitos. Portanto, vocês podem ver que é um valor bastante elevado de reflexão. E depois temos todos os nossos produtos que comercializamos, tem a marcação CE, o FM Approval e tem a classificação B-Roof T1, que é para exposições ou por causa do fogo na nossa zona. E aqui acabo com uma imagem, só para vocês terem mais ou menos a ideia da solução plana. Temos, neste caso, a chapa metálica, que temos a barreira para vapor por cima. Depois o sistema de isolamento, neste caso o PIR, que as próprias fixações, temos as fixações do isolamento. Depois, na sobreposição das lâminas sintéticas, como falei, temos a fixação mecânica. E depois há de haver aqui uma zona de soldagem efetiva, ok? Vocês vão ter a máquina de soldar, que vai avançando cerca de, eu creio que é 4 metros por minuto, eu tenho isso a alguns, é cerca de 4 metros, sim, 4 ou 5 metros por minuto, depois depende sempre da espessura do clima, no momento, mas há a volta desse. E vocês vão ter a zona de fixação de soldagem, pronto. E depois a fixação. Esta é a fixação por soldagem em zonas de sobreposição, mas também temos por indução que, não tenho aqui uma imagem, mas imaginem que a própria fixação do isolamento serve mais ou menos como aquelas placas de indução que podem ter nas vossas cozinhas. Portanto, vocês depois vêm com o aparelho, colocam por cima da fixação, que é a fixação do isolamento, e ele solda a lâmina de TPO à fixação. Portanto, vocês ficam logo, reduzem bastante as fixações, ok? E ficam com um outro tipo de fixação. E com isto termino. Agora, se vocês tiverem dúvidas, muito obrigado. Obrigado, Ricardo. Vamos passar então de imediato à discussão. Aqui, entretanto, eu vou pedir respostas telegráficas, porque já excedemos aqui um bocadinho o nosso tempo para a apresentação. A Magali pergunta, no fundo, aquela tabela dos valores de U, os coeficientes de transmissão térmica, que é um bocadinho de Portugal continental, quais os valores de U para a Madeira. Pronto, isso, eu posso responder isso rapidamente, portanto, isto está na portaria, portanto, tem a ver com as três regiões climáticas, também nas regiões autónomas, de I1, I2, I3, e os valores para a cobertura variam, os valores de U máximo, entre 0,45 no I1, 0,40 no I2, e 0,35 no I3. É, é isso mesmo. Eu tenho, por exemplo, eu posso partilhar aqui, eu estou com a portaria aberta, se alguém quiser, posso só abrir? Conseguem ver? Não conseguem? Sim. Portanto, na portaria, temos aqui regiões autónomas, temos aqui o 0,45, 0,40 e 0,35, como o João estava a falar. E aqui acima é a zona de Portugal continental, 0,40, 0,35, 0,30. Para quem queira pesquisar, é só colocar isto, portaria 379, A, 2015. Pronto, era só isso. Ok, obrigado. Pronto, há aqui uma questão do Pedro Santos, portanto, em relação a um tipo de telha, a telha Santa Catarina, que obrigaria a uma fixação. Não sei se... Nós temos, no caso das nossas telhas, que nós fabricamos mesmo, temos o caso, vocês podem pesquisar, como eu vos disse no nosso site, temos Dabi Canudo, ou seja, Lusa, temos a Marcelha e temos a Plana, e depois temos uma para replicar aquela tipo só canudo, que é a Piemonteza. Nenhuma delas precisa daqueles grampos, como no caso da canuda, mas todas elas têm uma furação prévia, para também, se quiserem, fixá-las mecanicamente, mas elas estão... Vocês podem visitar isso no nosso site também, BMI Portugal, às vezes. Ok, obrigado. Há aqui uma questão também da Maria Malato, que é os temas, como é que estão em termos do ensaio da caixa do fogo, que desempenho... Ok, essa eu posso lhe depois enviar, mas é assim, de fachada, nós é de coberturas, ok, inclinadas e planas. E depois, relativamente à reação ao fogo, nós temos os materiais que têm aquela classificação E, ok, isto é tudo derivado de petróleo, mas temos aquele B-Roof T1 que vos apresentei agora no fim, que também é o que nós precisamos neste caso, mas pronto, tem o comportamento ES, se vocês quiserem. Eu posso depois enviar os documentos disso. Pronto, aqui é a última questão que está aqui no bate-papo do João Ferreira. Portanto, se os sistemas Clima Pro e Clima First estão preparados para receber painéis fotovoltaicos, se é necessário depois algum tipo de suporte ou apoio adicional para receber esses sistemas. Certo, sim. Tanto um como o outro está preparado para receber os painéis solares e fotovoltaicos. Vocês podem visitar depois no site uns certos componentes. Temos umas bandas que colam e têm uma, especialmente na zona da cobertura inclinada, para furar a telha, temos umas bandas, mas que só têm para encaixe de tubos circulares, ok? Aquilo é depois uma espécie de borracha que vocês cortam à medida da espessura do tubo. No caso do TPO, temos todos os acessórios para vocês fazerem cantos, remates com saídas, remates com os vossos painéis solares. Vocês têm esses acessórios todos preparados e garantem a impermeabilização da solução na mesma, sim. Ok, Ricardo, eu peço só, se puderes ligar o teu vídeo novamente. Ah, desculpa. Ele desligou-se sozinho? Ok. Ok, obrigado. Não sei se há aqui mais alguma questão, no bate-papo não há aqui mais nenhuma, mas temos ainda o direito a uma última questão, antes de passarmos para a próxima apresentação. Pronto, a apresentação estará também disponível com os contactos do Ricardo, poderão depois colocar mais alguma questão particular diretamente a ele. Pronto, eu só pedi era depois quando houver mais informações relativamente à certificação Passive House do componente, do sistema, e depois partilhem essa informação com a comunidade Passive House em Portugal, porque é sempre interessante ter aqui mais um sistema com certificação Passive House disponível no mercado nacional. Certíssimo, está bem. Pronto, se não houver mais questões, resta-me agradecer uma vez mais à apresentação do Ricardo. Muito obrigado. Vamos passar então à apresentação do Manuel Norberto Preza, da Climacom. Bom dia Norberto. Tens de ligar... Ah, já está. Bom dia, bom dia João. Bom dia. Então vamos lá fazer esta experiência. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Ok. Já estamos a ver. Ok? Já, já, já. Força. Bom dia a todos. Eu agradeço ter já o convite da Passive House, em particular ao engenheiro João Gaguelo e ao engenheiro Marcelino. Eu chamo-me Norberto Preza, trabalho na empresa Climacom, sou engenheiro mecânico. nestas anúncias de aproximadamente quase há 25 anos e continuo a aprender. Peço desculpa eventualmente por alguma situação que estou mais habituado a dar conferências ou formações ao vivo, online faz um bocado de impressão, não consigo sentir bem as pessoas, mas pronto, peço desculpa já de adiantado alguma coisa que eventualmente não corre por um milhão. A Climacom é uma empresa já com quase 30 anos e hoje o que vamos falar aqui, vou falar aqui e incidir mais efetivamente nos equipamentos de ventilação, na Zender e na Neelan, embora eu tenha aqui duas marcas que são efetivamente a Pressovac, que é uma marca que tem equipamentos para limpeza de condutas, tanto de ar-condicionado, como de aspiração, condutas de automóvel, portanto, ou seja, para fazer limpeza e higienização das condutas de ventilação. A Bula não só tem estes equipamentos, como também tem outros equipamentos para fazer a avaliação da qualidade do ar interior. Ventilação com repressão do calor. Bem, vamos falar aqui um bocadinho sobre os benefícios da ventilação mecânica centralizada, vamos falar também sobre os componentes dessa mesma estrutura que tem que ter o sistema de ventilação mecânica a poder trabalhar adequadamente. Vamos falar aqui um bocado o dimensionamento do sistema, como não sei efetivamente o público alvo para quem é que estou a falar, vou tentar falar um bocadinho sobre tudo, o arranque e o comissionamento, algumas particularidades de alguns equipamentos em situações específicas, falar um pouco sobre a manutenção e depois outras soluções combinadas de ventilação mecânica centralizada com outros sistemas, como o aquecimento do ar, arrefecimento do ar, com a própria climatização da casa, portanto, de sistemas e equipamentos que também combinam estas situações para além da ventilação. Portanto, nas passivals, nas novas habitações e reabilitações, o foco para uma boa qualidade do ar interior é a aplicação de um sistema de ventilação mecânica com a recuperação de energia. Portanto, através de um sistema de ventilação mecânica nós conseguimos efetivamente ter um conforto durante todo o ano. Eu sei que para tentar cumprir o regulamento, neste momento já não é tanto assim, mas aplica-se geralmente à ventilação natural. A ventilação natural nós não conseguimos controlar efetivamente nem avaliar qual é o número de renovações, qual é a taxa de ventilação, a taxa de diluição que temos efetiva dentro de uma habitação. Portanto, estamos dependentes, através da ventilação natural, estamos dependentes de muitos fatores externos, o vento, a temperatura, a pressão, a altura do edifício, ou seja, nós não conseguimos, através da ventilação natural, efetivamente garantir que tenhamos uma renovação horária efetiva dentro de uma determinada habitação. Podemos recolher, e depois já existem outros fatores externos, que é mesmo os instaladores na habitação, uns colocam as galilhas auto-revoláveis, outros não colocam, nos esquecem, portanto, depois não há fiscalização. O cliente pensa que tem alguma ventilação dentro de casa e, no fim, derivado às casas e à construção, hoje em dia já muito boa, portanto, as casas efetivamente têm alguma estanquidade. Existem também as ventilações de simples fluxo, ao fim e ao cabo é termos um ventilador de extração, onde efetivamente promovemos uma infiltração dentro de casa forçada, originada pela depressão desse próprio ventilador de extração. Aqui nesta situação, embora tenhamos um ventilador a fazer essa extração e a promover a remoção de odores, cheios e poluentes, mas não conseguimos efetivamente garantir que o ar que está a ser colocado dentro de casa é devidamente tratado termicamente e é devidamente filtrado. O que é que isto potencia? A parte energética e a parte efetiva da qualidade do ar interior. Então, por isso sim, recolhemos a sistemas de ventilação de duplo fluxo, ou seja, temos uma ventilação forçada em termos de extração e depois temos uma ventilação forçada de insufação do ar para dentro da habitação e que, recorrendo a um recuperador de energia, permite-nos, ao fim e ao cabo, poupar energia e não desperdiçando a energia interior que temos dentro de casa e que pode ter sido ganho às custas de um sistema de climatização. Portanto, em termos de poupança de energia, ao fim e ao cabo, eu já acabei de falar um bocado sobre isto. Portanto, em termos de ventilação, se recorremos a uma solução com ventilação natural ou uma ventilação de simples fluxos, o que nós temos é infiltrações dentro de casa em que os gastos energéticos ao tratamento desse ar são elevados e representam uma fatia grande da fatura energética que temos, tanto de inverno como de verão. Portanto, nos sistemas de duplo fluxo, conforme eu já referi, temos uma unidade de ventilação em que promove uma insuflação do ar tratado. Neste caso, estamos a assumir que o ar dentro de casa são na ordem dos 21 graus. Portanto, estamos a extrair o ar viciado dentro de casa. Não existe outra maneira para diluir a contaminação dentro dos espaços interiores a não ser renovar o ar. Portanto, fugindo aqui um bocadinho ao assunto da ventilação forçada, hoje estamos a muito em voga não utilizar os sistemas de reciculação, inclusive do ar-condicionado. O que é certo é que se tivermos um lado de idosos e não tivermos o sistema de ar-condicionado a trabalhar, as pessoas acabam por, inclusive, ter problemas e entrar em estresse físico. Meus amigos, existe o prejuízo. Não têm sistemas de ventilação com recuperação de energia? Abram também a janela para fazer um bocado de ventilação. O ar-condicionado vai gastar mais energia? Vai, mas não vamos tentar elevar a temperatura e, efetivamente, tornar inabitável o espaço interior onde as pessoas estão inseridas. Portanto, de alguma maneira, tentar sempre promover uma ventilação, seja ela natural, forçada, assim, dos fluxos, dos fluxos. Agora, existe, efetivamente, umas com maior rendimento. Tendo um sistema que permite, efetivamente, e em casos particulares, máquinas da Zenda, portanto, a remoção de extração viciado a 21 graus, nós conseguimos insuflar ar novo devidamente tratado, termicamente, a 20 graus, tendo em conta que no exterior poderão estar as temperaturas na ordem dos 2 graus. Então, nós tivemos aqui uma recuperação superior a 95%, ou seja, um hectare 21 e insuflado a 20 é uma recuperação extraordinária. Portanto, é importante esta recuperação do ponto de vista da poupança energética. Em termos de saúde, a contaminação química, portanto, em termos de iox de carbono, compostos orgânicos moláteis, ácaros e os seus alugénios, os colchões que temos em casa, os fungos, hoje, derivado das casas terem uma estanquidade elevada, não estou a referir só às casas passivas, mas, efetivamente, acontecem, antigamente aconteciam patologias na parte da construção derivada à falta de correção das pontes térmicas. Hoje em dia, acontece, na mesma, o aparecimento de fungos, agora derivado à falta de ventilação dentro das habitações e não havendo diluição de cargas de imunidade e da contaminação libertada pelas próprias pessoas dentro dos espaços. Em particular, vou falar no dióxido de carbono. O dióxido de carbono é o ar que, efetivamente, nós exhalamos, portanto, nós respiramos oxigênio e acabamos por exhalar dióxido de carbono. O dióxido de carbono tem uma designação efetiva que é designado como gás traçador. O dióxido de carbono, efetivamente, quando temos taxas elevadas de dióxido de carbono dentro de um espaço, significa logo do imediato, quase que, não vou dizer que é escusado avaliar outros parâmetros químicos, mas o que é certo é que o dióxido de carbono dá-nos logo indicações se a diluição do ar nesse espaço é razoável ou não. Havendo uma diluição deficiente por excesso de concentração de pessoas, portanto, o dióxido de carbono diz logo se está lá muita gente, pouca gente, portanto, e dá-nos logo um indicador de uma taxa deficiente da renovação do ar dentro do espaço. Portanto, tem aqui mais ou menos um gráfico onde refere aqui a ver as condições ideais quanto em ambientes interiores. Os limites recomendados deviam andar aqui na ordem dos mil ppm. Depois os sintomas que nós temos, efetivamente, quando a concentração de dióxido de carbono começa a dormir. Nós, às vezes, acordamos cansados, não nos apercebemos do porquê do cansaço físico com que acordamos e, efetivamente, o que acontece é que nós íamos a dormir e, se calhar, com portas fechadas, tudo fechado, para não ter sequer um bocadinho de luz, para conseguirmos dormir e não ter qualquer tipo de iluminação, nós exalamos cerca de 40 mil ppm dentro de um espaço. Um casal a dormir, portanto, estamos a falar de uma exalação de 80 mil ppm de dióxido de carbono. Nós, a dormir, facilmente atingimos num quarto, 3 mil, 4 mil, 5 mil ppm de concentração de dióxido de carbono dentro de um quarto, entrando o nosso corpo a dormir em stress físico e não termos o nosso descanso para recuperar do dia ativo que nós tivemos. Portanto, isto é costumo dizer, nós comemos cerca de um quilo e meio ou dois quilos de ar por dia, não é? Deveríamos beber dois litros de água, dois litros e meio de água por dia, mas nós respiramos cerca de 10 quilos de ar por dia. Nós fazemos cerca de 22 mil respirações por dia. A cada inspiração nós inspiramos cerca de 40 mil a 70 mil partículas, partículas estas que estão em suspensão. É através, efetivamente, de uma ventilação e de uma renovação do ar que nós conseguimos remover estas partículas, partículas estas que transportam... Hoje está muito em voga com o coronavírus, mas hoje o problema não é só o coronavírus. Existem, já falei aqui nos acros, existem outras bactérias. Portanto, são autênticos boings, portadores de micro-organismos que efetivamente potenciam a oxidação do nosso corpo. Existe na norma, entre as 1779, o tipo de ar interior ideal que se deveria ter dentro de um espaço. Portanto, o indoor air, a terminologia ida significa indoor air. O indoor air 1 seria um ar de ótima qualidade, portanto, o que seria ideal, efetivamente, para hospitais, clínicas, etc. E depois temos, efetivamente, um ida 4, que é um ar extremamente contaminado e pode-se representar extrações de autos de cozinha, torres de aquecimento, etc. Portanto, em termos de benefícios de ventilação mecânica, para além da parte da saúde, a contaminação química tratada aqui, portanto, a outra é, efetivamente, o conforto em termos de temperatura, que também já referi, ruído e umidade. A umidade é um fator muito importante, muito importante no interior dos espaços. Nós, dentro de um espaço, o ótimo seria que a umidade tivesse entre os 40% a 60% de umidade relativa no interior do espaço. Portanto, a zona de conforto para o ser humano, óptima, será mesmo onde está aqui marcada a azul entre os 40% e os 60%. Por incrível que pareça, a nossa zona ótima é a zona péssima para os outros restantes micro-organismos, ou seja, quer bactérias, quer vírus, quer fungos, quer ácaros e, depois, potenciais problemas que possam originar daí, como infecções respiratórias, alergias, genites, a própria geração do ozono também. Portanto, ou seja, temos de tentar, de um modo, garantir que, dentro de um determinado espaço, não tínhamos quer muita umidade, nem tínhamos falta de umidade. E, nisso, um caso, efetivamente, na Zender, é realmente um equipamento de uma alta qualidade, recomendamos utilizar unidades de ventilação com recuperador entálpico para atenuar as variações de umidade relativa no interior do espaço. O que é que é isto dizer? Se calhar, no litoral, não é, assim, tão grave, mas, se calhar, Veja, Guarda, Braga, Guimarães, portanto, zonas interiores onde, de noite, podemos, no inverno, ter, estar, efetivamente, um ar muito frio, tendo pouca capacidade de conter umidade, pode originar com que esse ar insuflado, depois de aquecido, seja um ar extremamente cedo. Interessa nestas situações recuperar o vapor de água libertado pelas pessoas dentro do espaço. Para quê? Para garantir, efetivamente, que nós estejamos dentro desta gama dos 40% a 60% de umidade relativa. Um promotador de calor sensível só é possível efetuar a transferência de calor, ou seja, de temperatura. O recuperador entálpico permite recuperar temperatura e umidade. Um promotador de calor sensível permite, efetivamente, poupar energia na parte de temperatura que temos dentro da habitação. Um promotador de calor entálpico também faz a recuperação de umidade na forma do vapor de água em virtude do material que o promotador é concebido. Agora, para dar aqui algum descanso às pessoas, eu peço desculpa, se calhar um bocado, lá está, não sei o público-alvo, eu vou um bocado, se calhar um bocado ao detalhe, mas os promotadores nas habitações, isto tem a ver um bocado na parte dos edifícios de comércio e serviços, no REX, em que nós tínhamos que ter mais atenção de onde é que nós fazemos as extrações e as infopulações do ar. E quando fiquem trabalhar efetivamente no ramo, sabe que não pode extrair extrações das casas de banho, não é? E voltar a insuflar esse ar para dentro dos espaços. Portanto, os promotadores de azenda são completamente, completamente distantes. Portanto, os promotadores de azenda permitem a separação completa dos fluxos de ar. O ar novo exterior demitido nunca entra em contacto com o ar extraído do interior da habitação. Os promotadores de azenda são sujeitos a provas de estanquidade e hemetricidade para garantir a estanquidade ao ar e não superar uma contaminação cruzada superior a 1%. As membranas dos promotadores de azenda bloqueiam por completo a transferência de contaminantes biológicos maiores de 25 nanómetros. Eu pus aqui só esta referência porquê? Porque o Covid, o vírus, hoje que é sublejamente conhecido, o Covid-19, tem cerca de 0,1 micron, portanto, cerca de 100 nanómetros. Nós estamos a falar aqui de 25 nanómetros de penetração. Portanto, ou seja, não deixa pura e simplesmente passar esta contaminação. Depois, para terem aqui uma noção de grandeza, meti aqui o tamanho do leâmetro de um glóbulo vermelho, que é cerca de 8 micron, que efetivamente é uma dimensão muito pequeninha. Portanto, o vírus ainda é muito mais pequeno e os promotadores de azenda não permitem, efetivamente, que partículas desta dimensão, microrganismos desta dimensão, façam um bypass ou contaminem a parte limpa do ar que está a ser ensufado para dentro dos espaços. Em termos de estrutura de componentes de instalação da ventilação mecânica, nós efetivamente temos o equipamento em si. Temos de ter cuidado com a parte da adaptação, da captação do ar novo para não fazer curto-circuito com a exaustão do ar viciado que estamos a fazer para o exterior. Temos uma componente de atenuação acústica e depois temos em si a distribuição das condutas que convém que faça o melhor varrimento possível. Portanto, o ar novo é ensufado sempre nas zonas limpas, salas e quartos. A extração é feita sempre nas zonas úmidas e sujas. Portanto, casas de banho, cozinhas. Aqui temos mais ou menos um exemplo então do equipamento, portanto, com a atonação acústica, uma distribuição em estrela. Esta distribuição em estrela permite, efetivamente, um equilíbrio de caudais muito melhor do que uma ligação ao que acaba em árvore. O equilíbrio de caudais é muito mais fácil também de se realizar, derivado a que a perda de carga por metro linear anda mais ou menos de um Pascal, independentemente de existirem acessórios para fazer essa própria revolução do ar. Em termos acústicos, não há possibilidade de haver ruído de passagem de um quarto para o outro. Além disso, esta própria conduta tem um acabamento antistático que evita a acumulação de poeiras dentro da conduta. Ou seja, nós, antigamente, e eu venho das aulas de grande dimensão, e trabalhámos com condutas de tiro, com pirálos, etc. Portanto, esta conduta tem uma qualidade higiénica distal. Temos aqui um exemplo então de passagens de condutas individuais. Temos a parte das atonações dos plenos para ligação às grelhas e difusores. Estas ligações, as condutas têm que estar sempre tamponadas. Existem, portanto, uniões quando é preciso fazer com os O-rings de duração. Temos aqui também a parte do equipamento para a parte da automação acústica. Em termos de dimensionamento, é necessário determinar qual é o caudal ao fim ao cabo e dar de novo o necessário para a habitação. Vamos falar aqui também do dimensionamento das verdes aerólicas. Isto para quem esteja interessado e trabalha na parte da instalação ou por fazer os dimensionamentos. Instalação do sistema de ventilação, arranque-se do sistema e o seu dimensionamento. Em termos de dimensionamento, aquilo que tem que cumprir na habitação são as 0,4 renovações horárias, que é o que o Ré efetivamente exige. Só para ter uma sensibilidade. Portanto, a 0,4 renovações por hora corresponde mais ou menos a 10 renovações por dia do ar dentro da própria habitação. Os equipamentos permitem ter 4 taxas de ventilação. Uma ventilação quando a habitação não está ninguém em casa, ausente. Uma ventilação com o caudal nominal é efetivamente calculada, que são as 0,4 renovações por hora. Também permite ter parametrizado um dimensionamento, chamamos-lhe o caudal de festa e quando tem lá, portanto, mais pessoas dentro da habitação e promover uma melhor taxa de renovação do ar. Portanto, é fundamental fazer o levantamento dos espaços, as áreas e as volumetrias. Portanto, temos aqui o exemplo de um apartamento. Portanto, não se esquecer de nenhum comportamento. Portanto, as 0,4 renovações horárias é sobre o volume total da habitação. Não nos podemos esquecer de um pequeno anexo, um pequeno vestiário. Portanto, todo o espaço, o volume tem que ser contabilizado. O próprio sítio onde a máquina eventualmente ficará localizado. Então, executa-se esse dimensionamento para as 0,4 renovações por hora, que será o caudal nominal para o qual a máquina ficará dimensionada para trabalhar. Existe depois, efetivamente, a quarta velocidade, chamamos-lhe o protocolo ao festa para saber quanto é que podemos parametrizar no equipamento. Portanto, o equipamento permite parametrizar uma velocidade ausente, uma velocidade mínima, portanto, quando as pessoas estão em casa, não estão em casa, portanto, poderão estar ausentes de casa, uma velocidade mínima com pouca taxa de ocupação. A velocidade hoje é o caudal nominal com que o equipamento terá que trabalhar. A velocidade máxima, quando temos um jantar natal, uma páscoa, portanto, temos mais gente dentro da habitação. As condutas têm que ser dimensionadas para baixo ruído, na ordem para, portanto, com uma velocidade de 2 metros por segundo e uma perda de carga de 1 pascal por metro. A distribuição de condutas, portanto, convém que não haja cruzamentos, isto nas situações em que estamos limitados à altura do teto falso, portanto, geralmente basta 10 a 12 centímetros, mas, efetivamente, houver cruzamentos, essa altura do teto falso já não é suficiente. Portanto, lá está aqui a colocação da extração nas zonas contaminadas, a insuflação nas zonas limpas. Esta situação era uma instalação que não tínhamos a altura do teto falso, mas o ideal será sempre colocar a difusão o mais longe das portas, ou seja, para fazer o melhor varrimento possível do ar e para que ele assim dilua toda a contaminação do espaço. Neste caso, a grelha ficou na testa do pelador deste compartimento. Portanto, e temos aqui, mais uma vez, a colocação das condutas, dos plenos. Aqui, neste caso, lá está, ficou na testa do pelador, como estão a ver aqui. E depois temos aqui a parte final das condutas colocadas, o equipamento colocado, a punição acústica colocada. O arranque e comissionamento. Isto é um pormenor muito importante. A Zender obriga, efetivamente, em que seja efetuada este arranque e comissionamento técnico de um quarto na Zenda, em que tem que se fazer aquilo que não se faz nas obras no RECS e que é obrigatório fazer. Ou seja, é a validação do caudal com que a casa foi efetivamente dimensionada. Nós temos que garantir a 0,4 milhações por hora e temos que garantir que o caudal em cada compartimento foi aquele que nós nos propusemos a colocar nesse espaço. Portanto, a Zenda obriga, portanto, a Zenda não vende equipamentos, a Zenda vende uma solução completa. Portanto, não se pode sequer vender um equipamento se a instalação não for Zenda. Portanto, para quê? Porque o que se valida em termos de garantia é o sistema total e não o equipamento em si. Portanto, no arranque e comissionamento, então, tem que ser garantia efetivamente que não existem fugas na instalação realizada e validar esses caudais. Portanto, é pegar um anemómetro e tem que ser espaço a espaço verificar se os caudais com que nós nos propusemos a trabalhar, são os que estão efetivamente assim sulfados e extraídos nos fatos. É feito um comissionamento da obra, o arranque, as medições desses mesmos caudais, desses compartimentos. Em termos de manutenção, o que até me levou hoje a falar um bocadinho sobre isto foi o vídeo que apareceu, portanto, na SIC da Passivause, em que realmente se constatou que o filtro da vossa instalação estava completamente colmatado. As pessoas não se apercebem daquilo que respiram. Nós não nos apercebemos da contaminação que respiramos. Ou seja, os filtros ficam completamente colmatados. Nos dias dois, portanto, nós temos, não nos apercebemos dessa contaminação que existe no exterior, nem no interior, dentro dos espaços. E a Zenda permite, efetivamente, que os seus equipamentos tenham um filtro de uma determinada eficiência, com eficiência razoável. Eu, no vosso caso, derivado que vocês até colocaram um pré-filtro, eu sugiro vivamente, João, que coloquem um filtro F7, porque já consegue filtrar partículas PM1, ou seja, entre 0,3,9 e 50% de partículas, entre 0,3 e 1 micron, o que é substancialmente muito bom para uma habitação. Os filtros não podem ser sacudidos, aspirados, chuprados ou lavados. Ponto. Ou seja, eu sei que os colegas para poupar um bocado de dinheiro, às vezes aspiram lá e depois reutilizam. Aquele filtro já não faz nada. Já é só uma rede mosquiteira e só serve para filtrar cabelos e folhas de árvores. Portanto, em termos de partículas, de filtrar partículas PM10, perdeu as suas funções. Portanto, eu tenho aqui só mais ou menos uma característica para vocês terem um bocado de sensibilidade. Portanto, as PM10 são todas aquelas partículas que nós conseguimos inalar. Depois, tudo isso entra pelo nosso trato respiratório. As PM2,5, que já são partículas de 2 micronos e meio, de 2 a 3 micronos, já conseguem passar através dos bróquios. E partículas, tal e qual como os micro-organismos, o vírus, não é? Já conseguem entrar nos nossos alvéolos pulmonares e entrar diretamente para a circulação sanguínea. Portanto, nós não nos apercebemos nisso. Conforme eu referi há bocado, nós conseguimos, em cada inspiração, podemos inalar cerca de 75 mil partículas, partículas estas que podem ser filtradas pelo nosso trato respiratório, obviamente, mas as de pequena dimensão podem passar pelos nossos brúquios e podem penetrar efetivamente nos nossos alvéolos pulmonares e para a nossa circulação sanguínea. Para terem uma noção, dentro, no interior dos espaços, isto aqui tem a ver com o REX, portanto, em termos de limiado de proteção, as partículas de experimentação, as PM10, partículas de até 10 microns, não devem ultrapassar os 50 microgramas por metro cúbico de ar. Para terem uma noção, em Delhi, no exterior, nós temos cerca de 200 microgramas por metro cúbico de ar. Portanto, a contaminação ao exterior é, efetivamente, muito, muito, muito elevada. O coronavírus, nesta situação, até fez muito bem aos problemas em termos de meio ambiente e de saúde, em termos respiratórios. Eu não vou entrar aqui em pormenores, aqui tem a ver com a capacidade de retenção dos filtros. Os G4, aquele filtro que estava representado na Zender, portanto, só está preparado para filtrar partículas de grande dimensão. Quando nós queremos filtrar partículas de pequena dimensão, aí já temos que recorrer aos filtros F7, F8, F9, etc. Portanto, ou seja, os filtros da Zender, o F7 já é um EPM1, em termos da nova classificação, portanto, da 16.890, em que o F7 consegue filtrar partículas entre 0.3 ao microgram, para uma porcentagem maior do que 50%. Em termos de soluções particulares, existem soluções para fazer a ventilação de pequenos escritórios, de pequenas áreas, uma sala, onde efetivamente não se consegue, de outra maneira, renovar o ar desse espaço. Também com sistemas de duplo fluxo, mas sistemas, vamos chamar, só para situações efetivamente particulares, como um gabinete, ou para um escritório, onde se quer tentar promover a ventilação com recuperação de energia. Temos aqui o caso de um escritório em que o cliente fez uma remodelação, isolou tudo isto no interior com cortiça, tentou colocar, efetivamente, um espaço com a maior estanquidade possível, por causa das perdas energéticas, e lá está, acabou por aplicar este sistema de ventilação. Em termos de NILAN, a NILAN não só tem também este género de equipamentos de ventilação de duplo fluxo, de recuperação designada como passiva, mas também tem sistemas de duplo fluxo com recuperação ativa. O que é que quer isto dizer? Recorre um sistema de bomba de calor, um sistema frigorífico para aquecer ou arrefecer o ar. Ou seja, permite-se uma ventilação em que é permitido, é potenciado fazer o aquecimento e o arrefecimento deste espaço. Existem soluções que, além disso, permitem fazer também a possibilidade das águas quentes sanitárias, possibilitando também ter por mutador extra para associação a um sistema de solar térmico. Além disso, também realizar o aquecimento. Depois temos os sistemas compact P, em que para além de promover não só a ventilação, promovem a recuperação de energia passiva que tem a ver com esta situação que nós acabamos de falar até agora. também potenciam a recuperação ativa, ou seja, permitem aquecer ou arrefecer o ar que está a ser insuflado para dentro do espaço. Permitem fazer o aquecimento do ar ao arrefecimento. permitem fazer a produção da água quente sanitária e permitem ainda fazer o aquecimento por piso radiante ou ventilo ou conventores, e não está aqui mencionado, mas também permitem fazer o arrefecimento do ambiente. Portanto, para moradias aí de 150 metros quadrados, 200 metros quadrados, existem sistemas tudo em um, tudo em um, onde efetivamente se consegue promover uma máquina em que realize todas as funções. portanto, em termos de obras, existem obras todas realizadas em todo o país, eu agora sugeri acabar por aqui, isto são só exemplos de instalações e passávamos então para as dúvidas e esclarecimentos. Ok, muito obrigado Norberto. Pronto, há aqui de facto algumas questões. Há aqui uma questão colocada pelo Pedro Santos, que diâmetros de condutas é que teremos para um T3? As condutas podem ser dimensionadas para condutas de diâmetro 75, exterior, ou de condutas de diâmetro 90, exterior. Ou seja, claro que se nós trabalhamos com condutas de 75, vamos ter mais condutas. Se queremos ter o mesmo caudal no mesmo compartimento, em vez de ter uma conduta de 90, eventualmente pode ter que se passar duas de 75. Ou seja, podemos ter mais encravamentos desnecessários. Mas pode-se ter condutas de 75 ou condutas de altura de 90. Pronto, na sequência disto, o Eduardo colocou agora a questão quais as distâncias máximas para as condutas, desde a unidade até o ponto... Por acaso, as máquinas da Zender conseguem vencer pressões estáticas iludadíssimas, podem ir dos 300, 400 Pa. Nós podemos ter 50 metros de comprimento, podemos ter 10 metros de comprimento, 20 metros. Portanto, agora também não vamos andar... Isto é assim que estamos a falar de instalações, neste caso, de instalações domésticas, não é? Portanto, dificilmente vamos ter uma linha com 100 metros de comprimento. Podíamos lá ter. Podíamos lá ter, não tem problema nenhum. Mas dificilmente temos linhas com mais de 50 metros, 40 metros, não. É errado. Pronto. Aqui uma questão, duas questões explicadas pelo Marcos da Silva. Se os caudais são programados no controlador e se o utilizador tem essa capacidade de fazer essa programação e definir quais são os caudais para aqueles diferentes setpoints. E se a unidade se dá o aviso de que é necessário fazer mudança de filtros? Dá, dá. Portanto, respeitando aos filtros dá esse aviso. Respeitando aos caudais, os caudais geralmente são, efetivamente, parametrizados no arranque da instalação. A máquina reconhece, quando se faz o arranque inicial, entre aspas, o comprimento máximo, a perda de carga que tem em função do caudal que se pretende para o equipamento do trabalho no caudal nominal. Esse caudal pode ser ajustado a qualquer hora, mas não é o utilizador que o altera. Esse caudal total no equipamento e depois temos o caudal individual dentro dos compartimentos e esse é regulado na altura do arranque da instalação. Obrigado. Obrigado. Aqui mais questões. O Miguel coloca a questão relativamente ao radão. Qual também das partículas para ver se são filtradas e como é que conseguimos mitigar a exposição ao gás radão? O gás radão é um gás radiativo, provoca muitos problemas. A única maneira de nós diluirmos a contaminação, seja ela qual for, é ventilar o espaço. Portanto, o radão é um gás, está no ar, é libertado portanto em zonas graníticas, especialmente zonas problemáticas se tivermos caves, etc. A única maneira de se diluir, a melhor maneira, não é a única, mas a melhor maneira e mais efetiva é efetivamente através da ventilação. Renovando o ar é que se dilui a contaminação, quer com janelas abertas, quer com ventilação forçada, quer com ventilação do duplo fluxo. Não há outra maneira, tem que se ventilar. Agora posso utilizar um sistema com recuperação de energia, um sistema sem recuperação de energia. Agora não há outra maneira de diluir a contaminação, seja ela qual for, se não renovarmos o ar dentro das partes. Ok. A Maria Malato coloca aqui uma questão, mas eu se calhar, Maria, se conseguisses fazer a questão diretamente, para eu não ocultar aqui alguma informação importante. Entretanto, há aqui uma dúvida, uma questão que foi colocada. Portanto, como é que é feito o controle da ventilação, se são detectados os níveis de CO2 ou se é alterado de forma manual? A máquina, efetivamente, pode ter vários tipos de controle. Geralmente, a máquina vem para controlar a temperatura e também tem os sete pontos de umidade. A máquina tem a vantagem de fazer o chamado free cooling ou free eating. O que é que quer isto dizer? Não utiliza o recuperador de energia quando temos condições exteriores para tratar o espaço dentro da habitação. Vamos supor que queremos arrefecer a casa, estão 20 graus, então a temperatura está a subir. Mas verifica-se que as condições exteriores são suficientes para renovar o ar e não coloca em prejuízo a temperatura, a máquina faz o bypass ao prenotador. Isto querem aquecimento, querem arrefecimento. A questão do dióxido de carbono. Portanto, opcionalmente, a máquina pode vir com esse controle em função da taxa de concentração do dióxido de carbono e pode trabalhar em função disso. Não sei se há aqui mais questões que entretanto tenham. Eu gostaria de colocar uma questão que tem a ver com a qualidade do ar. A máquina faz algum controlo? Estou a pensar especificamente, e diz que existem qualidades em centros urbanos. A máquina faz algum controlo da qualidade do ar exterior em termos de concentração de monófilo? E anoriza-se se a qualidade do ar que vai meter é pior do que está lá dentro? Há algum tipo de controlo? Ou isso é opcional? Ou não é possível? Efetivamente, quer o projetista, quer o instalador, tem que ter a noção de onde efetivamente vai fazer essas captações de ar novo. A máquina não tem nenhuma maneira de ver se está a aspirar monóxido de carbono. Como já falei, o gás traçador é o dióxido de carbono, ou seja, é aquele que nos pode dizer se há mais partículas indiretamente dentro do espaço, através das pessoas que estão lá dentro. Portanto, quanto mais pessoas, mais partículas, mais contaminação, respeitando a outros contaminantes. Não, quer dizer, nós temos de ter o cuidado efetivamente de fazer as captações de ar novo, não haver um bypass com contaminações cruzadas que possam haver no exterior, extrações de cozinhas de outros edifícios, extrações de casas de banho, onde passem carros, etc. Não sei se respondo. Ok, obrigado. Mais alguma questão? Este é sempre um tema que levanta muitas questões e quando falamos de qual o modo adequado de garantir uma qualidade do ar de forma constante e permanente. Sendo que aqui depois há outros aspectos que o Norberto falou, que têm a ver com a energia energética, portanto, a menor necessidade de climatização ao fazermos a recuperação de energia nessas trocas. Mas, depois, também os outros aspectos como garantir a filtragem do ar e que temos um ar com qualidade que vai ser respirado por nós no interior. E também os outros aspectos como o conforto acústico, que é extremamente importante e que não se garante com uma ventilação natural, por exemplo. Ok, mais uma questão. Quais é que são as opções em termos de controle ou monitorização que o equipamento pode ter, para além da base? O equipamento, conforme eu referi, pode ter o controle também com o dióxido de carbono, pode ter acesso à internet, controlado pelo telemóvel. Em termos deste equipamento, em particular da Zander, que eu estou a falar. Agora, não pode ter sondas de monóxido e o equipamento não vem. É um equipamento muito completo, mas também não tem. Isto era meramente curiosidade. Sim, sim, sim. Ok, se não houver mais questões, ficamos então por aqui. Quero então agradecer uma vez mais ao Norberto a disponibilidade e a excelente apresentação e também os esclarecimentos que foram feitos. Vamos então passar ao fecho do workshop 3. Eu vou novamente partilhar com o meu ecrã. relembrar que, na parte da tarde, vamos então ter o workshop 4 com apresentações do Paulo Feira da Schluter e do José Andrade da Amorim Isolamentos. Quero agradecer ao Helder de Laça, ao Ricardo Ramos e ao Norberto pelas apresentações neste workshop. Quero agradecer uma vez mais aos media partners o apoio na divulgação, o apoio institucional aos nossos parceiros institucionais. Quero agradecer também aos nossos parceiros estratégicos e deixar aqui o apelo, se ainda não são, tornem-se sócios da Associação Passivaus Portugal. E, desse modo, estamos todos a contribuir para o fortalecimento desta rede Passivaus, que, no fundo, o que nos propomos a fazer é oferecer uma solução para a transformação e transição do parque edificado em Portugal para melhores níveis de desempenho. É essa a nossa missão e é isso que estamos a tentar fazer. E estas iniciativas, como os workshops, como as conferências, procuramos que estejam sempre abertas a todos e que a informação esteja sempre disponível para ser partilhada por todos. Muito obrigado e vemo-nos à tarde, então. Obrigado.